Ei, meu menino, chegou com as minhas coisinhas! Agora o moleque tá doido, até que fim! Desculpa aí o horário, é porque foi tanta entrega, tanto na ida quanto na volta, as paralelas tudo, o aplicativo... Você deu bem, né? Deve fazer uns correzinhos por fora, né? Uns não, ó. Vários! Olha o tanto aqui, ó. Aí dá pra ostentar e comprar pão de queijo, aeroporto e tudo. Parece até que passou o tom cofrínico, esse monte de nota aí de dois reais. Não, é porque a gorjeta, os cabaçadão de dois reais. Ele pensou que a gente tem essas maquinazinhas de pegar o ursinho, tá ligado? Você bota dois reais aí, entendeu? Ô, meu amorzinho, não reclame não, porque na minha época de soldar era moeda. Oxê! E a arminha tampou de? Olha o tanto! Ah! Eu sabia como é bom estar certa, já que som vai ter que me engolir com farinha a baguda. Mas antes, o perfuminho que mamãe prometeu pra esse bebezão... Xiringa, xiringa! Minha menina! Minha menina! Minha menina, me respeita! Mas como é que eu tô? Tá cheiroso! Então é o que, ó. É longe, menina, que vai pegar fogo! Menina, tu tá lá gribejando, é? É um bicho que tá ardendo, mano. É afrodisíca, é? Eu não sei, não. Fala, a credoca voltou pra fortalecer o movimento, isso aí, mano. Que fortalecer o quê, ô, loucos? Tá me devendo umas dez coisas, tá? A diária, a reputação e os oito neurônios que eu perdi por tua causa. O cara não tava me dando golpe, não. Ele tava sem sinal. Não é culpa minha, não, mano. Peraí. E outra também, o São Pedro que tá zoando com a nossa cara, né? Cadê aquele São Pedro Raiz? Jogando água no quintal? Só ficou arrastando móvel, vacilão? Ah, aqui, ô, para de meter o louco, ó. Eu só não fiquei no prejuízo porque eu vim fazendo uns corre, tá? Você tá mais bugado que a lourona quando recebe abraço. Ô, vocês dois parem de brigar aí. Porque pelo menos a chuva do Jax me ajudou a fazer esses bolinhos gostosos. Inclusive ficaram uns aqui que você leva pra casa pros meninos, viu, Credi? Pelo menos serviu pra alguma coisa, né? Porque os meninos adoram bolinhos. Nossa! É isso! Ó! Hã? 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 Tem alguma coisa morta aqui entre vocês? Hã? Ô, Galante, você não ia embora? Eu ia, mas é que eu tô esperançoso que a lourona volte e ela sinta o cheiro do meu novo perfume. Galante! Você não veio sozinho, não. Trouxe um cinco urubu aqui. Ainda bem que eu já fechei a cantina, né, pai? Porque senão ia empistear a zorra toda. A irmã Elinda disse que ela ia gostar. Eu disse? Eu falei que ela ia gostar de uma fragrância, mas não falei que ela ia gostar desse cheiro de esgoto. Aí só agora tu me dizer? Tá aqui meu pescoço, essa capinha da moleque dando broto eixo. Tá até nascendo um braço aqui, eu acho. Que isso? Que isso? Para de se... Vai que parece que um gambá lambeu aí do teu pescoço. Para de se mexer. Quanto mais você se mexe, mais fede essa zorra. Eu vou esperar o... O caminhão de lixo passar para eu ir atrás dele para ninguém pensar. Bora, Belolo. Vamos, pelo amor de Deus que eu não aguento esse cheiro mais. Também já vou, galera. Tá. E você, Jackson? Vai fazer o que? Vai ficar onde? Eu vou ficar aqui esperando a chuvinha, mano. Ela já tá chegando. Mas fica tranquilo que eu fico aqui na minha lei de Lara, de conchinha no tanque, tá suave mesmo. Ô, Jackson. Vamos. Vem descansar aqui no centro. Vem ter um sofá ali. Vamos. Mas ó, mas é só um cochilinho. É suave mesmo, sério. A chuva tá chegando. Tá bom. Aí você me acorda quando a chuva chegar. Tá bom, Jackson. Bora, vem. Vamos. Vem, menino. Vem que hoje tu não fez nada hoje. Só ficou arrumação de chuva. Eu já vou indo na frente, viu, linda. Vou subir, vou subir. Tá bom, meu amor. Me espera que eu já tô indo. Ah, eu vou tomar banho, hein.